Essa semana eu recebi uma mensagem que eu não gosto muito de receber muito não, que eu fiquei muito chateada. E se você tá vendo esse vídeo, provavelmente isso já aconteceu com você. Sua fachada de estilo frame, linda e maravilhosa, trincou todinha. E aí, Helena, qual foi o problema? Foi tratamento de junta? Qual o melhor tratamento de junta pra eu não ter essas trincas? Como é que eu faço? Se você não me conhece, eu sou a Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Vamos botar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não tá se inscrito, isso é importantíssimo. E eu vou te falar uma coisa, essa mensagem eu recebi da minha lista VIP de WhatsApp. Eu tenho um, não é grupo, beleza? Eu tenho um WhatsApp que a gente trabalha com lista e que a gente dá informações direto, exclusivas pra galera. Além do mais, você tem um contato que você pode mandar mensagens tipo essa que eu recebi. Foi um colega lá de Goiás e ele mandou pro Helena, olha, eu fiz duas obras de estilo frame aqui em Goiás e as duas obras trincaram todinha. Eu não sei mais o que fazer, eu desisti e voltei pra alvenaria. Cara, que chateada que eu fiquei, você não tem noção. Misericórdia, eu fiquei assim, ó, arrasada. Eu quase falei, amigo, não faça isso. E aí ele falou assim, poxa, o que eu faço pra eu não passar mais por isso? Qual a melhor opção? Qual o melhor sistema de tratamento de junta? Porque eu não quero mais a minha casa trincando todinha. É muita dor de cabeça, quem gosta de voltar? Ninguém gosta de voltar, isso é prejuízo. Prejuízo, eu vejo diversas pessoas falando de lucratividade, dinheiro, etc. Mas são poucas que calculam essas idas e vindas, né? E o que que eu falo? Não existe sistema de tratamento de junta? Ideal. Qual o grande problema que pode ter acontecido com esse nosso amigo? Eu não sei. As pessoas não param pra estudar o procedimento correto. É um inferno, olha, é o inferno do capiroto ao avesso. Você não tem noção. Mas a gente tem três opções de enchapeamento. E além disso, a gente tem cinco tipos de acabamento. Isso já dá 15 opções pra você usar na fachada. E além disso tudo, os fabricantes mudam. Mudam, eles são lindos. Cada fabricante de placa, e a gente tem placas diferentes, tá? Pra fachada, apesar de... Por exemplo, placa sementícia. Não é tudo igual. Nossa, os fabricantes mudam e é diferente a composição. A glass matte sheeting. Essas não, essas são iguais. A glass matte sheeting é a gente com fibra de vidro, tá? Se você não sabe. Mas então mudam. E aí cada uma demanda um acabamento diferente. E até o sistema de acabamento, né? Por exemplo, sistema de acabamento. A gente tem tratamento de junta parente, clássico, massa única, base coat e eifes. O da Dry Labs é de uma maneira, o da Brasilite é de outra. O da Eternite é de outra, o da Estôa é de outra. O da Knalfa é de outra. As pessoas criam tratamentos muito aparentes. E cara, isso é uma confusão. Não existe melhor ou pior. Existe você fazer correto, certinho. O que aquele fabricante tá pedindo. E esse é o grande ponto da virada. As pessoas não entendem exatamente esse ponto. Por exemplo, se eu comecei com a Dry Labs, eu vou terminar com a Dry Labs. E eu vou seguir todos os passos, tintim por tintim. Materiais, etapas, processos, tempo de secagem. Tem tempo de secagem que você tem que obedecer. Se você não esperou secar, é igual concreto, gente. O que acontece quando você não deixa o embolso secar direito? Dá ruim. É a mesma coisa. Você tem que esperar os materiais secarem. E aí vai o problema. As pessoas não estudam isso. Você, por favor, já pegou essa dica. Não vai cometer o mesmo erro. As pessoas não estudam isso. Depois dá trinca, dá patologia, dá problema, dá estufamento, dá descolamento de fita. E aí as pessoas acham que o problema é do sistema. Mas não é. Por isso que é muito importante pegar essa dica e anota. Pegou um fabricante, usa esse fabricante até o final. E siga todos os processos dele. Entenda uma coisa. Nenhum fabricante vai pegar e fazer o material. Ah, vou botar esse material aqui ruim só de sacanagem. Lógico que não, gente. O cara vive de vender aquele produto. A partir do momento que não tem mais obra com aquele produto, ele não vende mais o produto, o que ele fez? Merda. Ficou na merda. Aí fica na merda você e ele. Fica na merda todo mundo. É inferno. Você tem que parar e você tem que estudar. Eu gosto muito, o melhor sistema que eu durmo com cabeça assim tranquila no travesseiro é o Eifes. Esse é o melhor de todos. Mas eu consigo usar Eifes em todas as obras? Não, porque é o mais caro. Mas eu sei e eu já aprendi isso da pior maneira, viu? Eu já tive obra que trincou, eu já tive obra que teve problema. Não foi só esse o nosso amigo lá de Goiás. Então é muito importante. Estuda o processo. Segue o espaçamento dos perfis. Vai anotando, segue o espaçamento dos perfis. Segue a junta de dilatação entre as placas. A junta sistêmica. A distância dos parafusos de fixação da placa. Gente, a gente bota três parafusos por placa e depois reclama. Meu Deus do céu, quando eu vou usar parafuso, você não vai fazer isso. Os parafusos normalmente são a cada 20. Ou obedece os tempos de secagem. Espera a massa secar mesmo. Não vai nessa que passei a massa de manhã e aí no final do dia antes de ir embora eu dou outra demão. Não faça isso. Espera um dia pro outro. Você vai falar, ai que saco, Helena. Eu vou ter que esperar três dias. Vai. E te digo que tem sistema de acabamento em que você demora quatro dias pra fazer porque você tem que esperar todos os tempos secados. Mas qual a história? Você vai esperar isso, mas você não vai ter que voltar na obra. Lembra do voltar? Voltar é caro. Voltar dá dor de cabeça. Voltar suja seu nome. Voltar queima você com cliente. Voltar é o inferno. Não faça isso. Não tenha que voltar na obra. Tenha um pouco de paciência. Espere os tempos de secagem. Siga os procedimentos de cada fabricante e estuda. Eu te digo isso. Eu conheço diversos fabricantes de placa. Tem Brasilite, Eternite, Infibra. Eu falei, agora só agora de bobeira. Proforça... Gente, tem muito. E cada um tem o procedimento diferente. Porque a composição da placa de cada um é diferente. Eu sei que é chato. Provavelmente você não deve estar gostando de escutar isso. Mas é verdade. E eu tô aqui pra falar isso. Porque eu tô aqui pra compartilhar as minhas experiências. Tô pra compartilhar os meus erros e os meus acertos. E eu compartilho. Eu compartilho tudo. Compartilho aqui no YouTube. Compartilho no WhatsApp. Que se você não entrou, entra no link aqui de baixo. Lá no Instagram também. Tem um blog no meu site também. Com informações riquíssimas em texto. Então tá tudo compartilhado. Pra você não passar pelos mesmos sufocos que eu passei. E exatamente por isso até que foi que eu criei. Meu curso online, minha imersão de steel frame. Tem tudo isso pra compartilhar. E a gente poder fazer esse sistema maravilhoso crescer no Brasil cada vez mais e mais. Se quiser saber um pouco mais. Se aprofundar sobre o sistema. Não dá bobeira. Clica aqui de baixo. E me chama no WhatsApp. Pra gente poder falar sobre a nossa imersão de steel frame. E o nosso curso online. Se você for muito distante. Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.